O regime automotivo foi pensado e foi criado, implantado, visando atualizar a nossa indústria automotiva. O Brasil hoje é o quarto maior mercado de automóveis do mundo. Nós perdemos para os Estados Unidos, para a China e para o Japão e estamos crescendo. Em breve, nós vamos ser o terceiro. Nós produzimos quase 4 milhões de carros por ano. Produzimos e consumimos aqui no Brasil. E um mercado desse tamanho tem que ter uma indústria à altura desse padrão, à altura do consumidor brasileiro. Então, o que o regime se propõe? Exigir das indústrias que estão aqui instaladas e das que queiram vir para o Brasil, maior eficiência, carros mais modernos, tecnologia embarcada com mais, de maior qualidade, maior densidade nas cadeias produtivas. Asegurar conteúdo local e regional, tendo em conta que nós somos membros do Mercosul. Portanto, também as indústrias de autopeças instaladas nos países do Mercosul contribuem para a indústria automotiva brasileira. Portanto, acrescentar também conteúdo, mais conteúdo regional e local na nossa produção. Isso tudo somado dá um regime moderno, um regime que, eu diria, é dos mais adequados à indústria automobilística do país e do mundo inteiro. Hoje nós estamos recebendo visitas de ministros e dirigentes de indústrias e de governos do mundo inteiro, querendo aprender um pouco com o modelo que construímos e está indo muito bem. O que se quer, objetivamente, é que os carros sejam mais econômicos, emitam menos gases estufa e sejam mais baratos. Ao fim e ao cabo, aumentando a concorrência, nós vamos ter carros mais baratos no Brasil. Há uma expectativa, tanto do consumidor quanto dos industriais, sobre a renovação ou não das reduções de IPI que foram feitas e que tem prazo para terminar agora no final do ano. Nós não temos ainda isso definido. O Ministério da Fazenda está trabalhando nessa questão e devemos anunciar se vamos renovar ou não antes do final do ano, evidentemente. Há uma expectativa grande. Eu acho que o efeito foi muito positivo. Agora, os últimos dados apurados são de agosto e a indústria brasileira cresceu pela primeira vez desde agosto do ano passado, cresceu substancialmente em nove estados, melhor dizendo, em 14 estados e nove setores e na média nacional crescemos mais de 1,5%. Então, já apontou para uma recuperação do crescimento industrial. Pode ser que já não seja necessário medidas tão profundas quanto a que nós adotamos desde o início do ano. Mas essa definição não foi feita, então eu pediria que a gente aguardasse um pouco até que o Ministério da Fazenda concluísse os seus estudos sobre isso. O mercado interno brasileiro recebeu 40 milhões de novos consumidores, que é a nova classe média que saiu da pobreza, da situação de pobreza e hoje constitui uma base muito importante de consumo. E essa classe média está espalhada por todo o país, Goiás também. Isso significa que nós vamos ter, com toda certeza, um novo polo industrial no centro do país, voltado para o centro-oeste, talvez atingindo um pouco o sudeste também, beneficiando um pouco o nordeste, o início do nordeste. Goiás está numa posição, e aí a segunda, a segundo motivo desse crescimento, na minha opinião, é a posição geográfica estratégica do estado de Goiás. Goiás está localizado bem no coração do Brasil. Então, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista logístico, é uma posição ideal para se tornar um grande centro de produção e espalhar, obviamente, os produtos ali produzidos por todo o país. Então, eu acredito que as indústrias estão chegando no Brasil, as empresas que estão chegando veem Goiás como um lugar muito atraente para implantar as suas instalações industriais. A indústria brasileira, depois de um período difícil, porque nós enfrentamos hoje uma crise internacional de vastas proporções na Europa, nos Estados Unidos, e são dois mercados importantes para o Brasil, mercados importantes para as nossas exportações. Então, o ano passado e esse ano, ao longo do ano, nós tivemos dificuldades em função da crise internacional, mas as medidas que foram tomadas persistentemente pelo governo federal, com a liderança da presidenta Dilma, que tem acompanhado isso rigorosamente, quase que dia a dia, começam a surtir efeito. Como a gente imaginava, o último trimestre desse ano, nós vamos terminar com a taxa de crescimento elevada e uma taxa de crescimento que, se anualizada, ou se existir, se multiplicada e projetada para os próximos 12 meses, portanto, para o ano que vem, vai apontar um crescimento de 4% ao ano ou mais. Então, nós estamos muito satisfeitos com o desempenho da indústria nesses últimos dois meses e com toda certeza no próximo trimestre. Então, é que eu estou terminando aqui com uma mensagem otimista. O Brasil vai crescer no ano que vem mais do que a média mundial. Nós temos certeza disso. Vai manter o pleno emprego que nós temos hoje, que é uma conquista importante da nossa economia e vai continuar com a inflação sob controle. Então, tudo isso somado mostra que o Brasil está sabendo enfrentar a crise econômica internacional e está sabendo vencer com o esforço, talento, a garra de todos os brasileiros e brasileiras. E aí E aí E aí E aí E aí